A greve nacional dos médicos levou à paralisação de alguns serviços e à redução dos funcionários nas unidades sanitárias e por déficit de médicos no hospital, os utentes pedem que os médicos voltem aos seus postos. A Associação Médica de Moçambique protesta há mais de 10 dias contra as irregularidades decorrentes da implementação da tabela salarial única. Refere-se que somente os serviços de urgências funcionavam em pleno. Já para as consultas externas, os pacientes têm enfrentado altas filas de espera que já duram mais de 3 horas no Hospital Central de Maputo. Nas unidades sanitárias, os médicos organizaram escalas de trabalho para não interromper completamente as atividades. Entretanto, no Hospital Geral José Macamo, por exemplo, os únicos médicos que trabalham estão sobrecarregados, mas a diretora clínica garantiu que tudo está a ser feito para que a situação se mantenha controlada. Para que o funcionamento das unidades sanitárias volte à normalidade, os utentes esperam que haja entendimento entre o governo e a Associação Médica de Moçambique. Contudo, o apelo é que os médicos voltem a trabalhar e, enquanto isso não acontece, a estratégia das unidades sanitárias é buscar reforço, tal como explicou a diretora clínica do Hospital José Macamo. O apelo é que os médicos voltem a trabalhar e, enquanto isso não acontece, a estratégia das unidades sanitárias é buscar reforço, tal como explicou a diretora clínica do Hospital José Macamo, que afirma ter notado que algumas consultas externas sofrem repreensão porque alguns médicos aderiram à greve. Neste momento, o hospital conta com o apoio de médicos estrangeiros e militares que têm auxiliado nas tarefas. Em todo o país, cerca de 2 mil médicos aderiram à greve, que vai durar 21 dias prorogáveis, caso o governo não resolva as preocupações que constam do caderno reivindicativo no âmbito da implementação da tabela salarial única. Legenda Adriana Zanotto